Posso conciliar o estudo para dois concursos ao mesmo tempo? Por que é que eu vejo muito concurseiro bom cometendo de erro? Olha só, eu estou dizendo concurseiro bom, cara, que estuda, tá? Muitas vezes nós começamos ali a estudar para concurso, nós definimos uma área. Ah, eu vou estudar para a área policial, para a área fiscal, para a área de controle administrativo, tribunais, enfim. E assim que nós começamos a estudar, pouco tempo depois, surge um edital ali do lado. E aí o que é que você imagina? Nossa, essa oportunidade aqui, batendo a minha porta, na minha cidade, no meu estado, eu não posso deixar isso passar. E aí você começa a abandonar aquele projeto inicial e entra em pós-edital quando você tinha começado a estudar. Tinha acabado de começar, você não tem base. O que é que vai acontecer? Vai se matar nesse pós-edital? Vai estudar bastante, de fato? Só que não vai dar tempo, porque já vinha gente estudando naquela área, aquelas matérias, e aí você vai ser atropelado, vai ficar frustrado, cansado, e depois vai ficar emendando pós-edital em pós-edital, querendo abarcar o mundo com as pernas, às vezes conciliando os estudos para dois, três concursos. Então, olha só, vamos concordar aqui uma coisa. Hoje em dia, a aprovação em concurso público, nós temos que ser honestos, senão é fácil, você vai ter que se dedicar bastante. Você ficar pronto para um concurso, você ficar preparado no nível de conhecimento necessário para ficar dentro das vagas, é difícil? Imagina se você vai querer estudar para dois, porque aqueles concursos vão ter matérias diferentes. Então, imagina aqui a situação 1. Você estuda para um concurso que tem 15 matérias. E aí você vê outro concurso do lado que também tem 15 matérias, mas tem 10 matérias em comum. Então, perceba, são 10 em comum, mas cada um tem 5 distintas. Em vez de estudar 15, você vai ter que estudar quantas matérias agora? 20, porque você vai ter que estudar 5 daquele outro concurso que são diferentes. Então, se a missão de estudar 15 é difícil, estudar 20 vai ficar mais ainda, não tem jeito. Eu estou dando exemplos aqui para nós entendermos que é possível conciliar? Sim, mas você vai perder a eficiência, porque se você concentrar toda a sua energia, todo o seu tempo para questões, revisões, estudos de teoria de um grupo de matérias, vai ser muito mais produtivo do que você ter que dividir a sua força entre duas áreas, entre dois concursos. Imagina que em um ano você consiga estudar por volta de mil horas. E durante esse ano completo você estudou somente o grupo de matérias da área policial. E um outro concurseiro, o B, o grupo concurseiro A, estudou só para as matérias da área policial durante mil horas. O concurseiro B, ele durante esse um ano, ele foi fazendo outros concursos que iam aparecendo. Começou estudando também para a área policial, mas aí fez um concurso administrativo, fez um da prefeitura, fez um de fiscal. Qual é o que vai ficar mais forte quando aparecer a oportunidade da área policial? Aquele cara que se concentrou naquelas disciplinas. Então perceba, nós conseguimos conciliar? Sim. E eu consigo conciliar principalmente em quando eu fiz a base ainda, que eu estou estudando todas as matérias comuns. Se eu estou estudando matérias dentro da área policial, até eu completar umas 10 matérias, eu estarei conciliando vários concursos de polícia civil. Só que em algum momento, eu vou ter que fazer a opção de qual rumo seguir para eu estudar as partes específicas. Então, para quem é iniciante, se você começar preparando a base, que é o caminho mais certo, você já estará conciliando vários concursos. Mas no meio do caminho, você vai ter que começar a fazer escolhas, porque se você estiver estudando coisas específicas de concursos diferentes, aí você estará perdendo eficiência. Uma outra situação muito importante é pós-edital. Meu amigo, sair o pós-edital não tem que se falar em conciliar. Seu foco tem que ser 100% naquele concurso específico. Porque pós-edital é um momento muito importante, são 2, 3 meses até a prova. Se você dividir a sua energia, provavelmente você não vai chegar tão bem preparado quanto se estivesse concentrado em um único local. O que acontece é que quando você está muito avançado, aí provavelmente você vai passar em 2, 3 concursos ali muito próximos. Mas também você já está com uma bagagem muito grande. Você consegue conciliar. Para quem está iniciando, não, meu amigo, escolha uma área e siga ali o seu rumo, tá certo? Isso é fundamental. Então, iniciantes provavelmente não conseguem conciliar, avançados conseguem sim, porque aí ele já tem uma bagagem muito maior. Então, é isso aí. Não tente abarcar o mundo com as pernas, escolha um foco, siga firme ali naquele rumo. Se você ficou pronto naquela área e aí não veio o concurso, aí sim você começa a olhar para os lados, porque eu fiquei pronto nessa área, não tem perspectiva de concurso, eu vou começar aqui a incluir matérias dessa outra área para eu aproveitar essas oportunidades que estão surgindo. Aí sim é uma forma boa de você conciliar também outro exemplo que nós demos agora, tá certo? Um forte abraço. Segue lá, Prof. Bruno Mizerra, todos os dias sem sacada de estudos para você. Um abraço e até a nossa próxima dica. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus